Aí, os bloqueadores estão bloqueados. Perfeito. Agora é só fazer uma denúncia anônima pra polícia e... já era. Tchau, Sponderijo. Valeu pela ajuda. Conseguiu o que você queria? É, vou investigar mais sobre a disputa de território entre o Underground e a Magia. Daria um bom episódio. Boa ideia! Eu vou querer muito ouvir o podcast.